O cântico de Maria, Maria depois que ela recebe a visita do anjo e ela depois está ali adorando ao Senhor e ela vai dizer então nos versículos 46 a 55 de Lucas capítulo 1 o seguinte E então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador pois atentou para a humildade da sua serva de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração e ele realizou poderosos feitos com o seu braço dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes e encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre como dissera aos nossos antepassados vamos orar a Deus Pai querido, nesta hora quando voltamos a meditar na tua palavra quero te pedir outra vez visita-nos Senhor fala conosco toca o nosso coração move a nossa alma na direção do teu espírito de tal maneira que possamos ouvir a tua voz e responder ao teu chamado fala conosco Pai é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém a segunda lição sobre a dinâmica da fé que encontramos aqui nesse texto de Lucas 1 vai aparecer nesse canto de Maria que ele é chamado também de Magnificat quando ela magnifica a Deus a grande questão da fé não é o tamanho do problema não é o tamanho da luta não é o tamanho dos gigantes que nos cercam também não é a grandiosidade da promessa que Deus nos faz mas sim o tamanho de Deus diante dos nossos olhos então a pergunta que eu tenho para você para a gente começar a estudar esse texto é a seguinte diante dos seus olhos diante daquilo que você é capaz de crer qual é o tamanho de Deus? qual é o tamanho do teu Deus? para para pensar um pouquinho e para para pensar nas respostas que você está dando na sua mente talvez a gente dê as respostas tradicionais do cristianismo não é? quais são as respostas tradicionais do cristianismo? Deus é o Deus Santo Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra você concorda com isso? não é? faz parte do credo apostólico a gente recita isso não é isso? agora veja o que significa a gente dizer essas coisas Deus é o Deus Todo-Poderoso tem algum limite para Ele? então por que você limita Deus diante da tua luta e diante do teu problema? se Deus é Santo Criador dos céus e da terra o Eterno o Imutável o Único capaz de criar do nada todas as coisas o Senhor do céu e da terra o Santo se a gente crê nessas coisas então por que que as vezes a gente olha para as situações da vida e se imagina que não é possível alguma coisa acontecer é interessante que Maria está celebrando a esse tipo de Deus se você lembra a visitação de Maria Gabriel chega para ela e diz assim olha o Senhor te escolheu tá? e você é bem-aventurada e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso você é bem-aventurada entre as mulheres porque o Senhor te escolheu para ser mãe daquele que vai ser chamado filho de Deus e aí ela faz uma pergunta muito simples ela diz ok mas eu eu sou virgem né? e como é que pode acontecer isso? ela faz essa pergunta veja a diferença entre Zacarias e Maria os dois tem questionamentos Zacarias diz que sinal que prova você me dá de que isso vai acontecer e Maria diz assim olha não dá para acontecer ainda porque eu sou virgem como é que vai acontecer isso? e aí diferentemente do que aconteceu com Gabriel a resposta o melhor com Zacarias Gabriel vai dar uma resposta diferente para Maria vai dizer assim escuta o Espírito do Senhor virá sobre você e você vai conseguir e aí a resposta dela é tremenda e aí a resposta dela é tremenda ela diz assim faça-se não é? conforme o que o Senhor quer com essa tua serva e naquele momento e naquele momento ela creu no impossível de Deus o anjo vai dizer para ela não há nada impossível diante das promessas de Deus e ela toma posse da promessa e diz faça-se na vida da tua serva conforme o Senhor quer e é nesse contexto que ela agora está glorificando o nome do Senhor e ela está dizendo olha algo extraordinário nunca visto na terra está acontecendo comigo porque eu sirvo a um Deus todo poderoso todo poderoso eu quero dizer para você que sempre na vida de um servo de Deus algo incrível algo fora do comum algo que a gente não pode dimensionar em palavras vai acontecer na nossa vida simplesmente porque servimos a um Deus todo poderoso e a grande questão da nossa vida não é qual o tamanho do nosso problema qual o tamanho da promessa qual o tamanho da dificuldade qual o tamanho do problema mas a grande questão da nossa vida é qual é o tamanho do meu Deus diante dos meus próprios olhos se eu não enxergar Deus como Deus o todo poderoso o Senhor dos céus e da terra todas essas coisas que recitamos até no credo apostólico nós perdemos a essência da boa notícia do evangelho nós deixamos de tomar posse da promessa e nós vamos perder a perspectiva da verdadeira realidade como Zacarias perdeu a perspectiva da realidade de um anjo do lado dele e aí nós perdemos a paz quantas vezes você já perdeu a paz porque você não enxergou o tamanho do teu Deus e aí o nosso coração se endurece e logo nós somos capazes de criar pequenos deuses que não podem substituir a Deus e é interessante porque quando o tamanho do nosso Deus não é um tamanho suficiente e a palavra suficiente para mim aqui é ampla Deus é suficiente diante de tudo que você está vivendo Ele é mais do que suficiente Ele é abundante Ele é o Senhor sobre todas as coisas e então a gente começa a procurar substitutos para esse Deus suficiente abundante porque a gente olha a realidade olha o problema olha a luta e a gente imagina assim se eu tivesse dinheiro eu conseguia resolver esse problema se a ciência pudesse andar um pouco mais rápido a gente resolvia esse problema se eu trabalhar um pouco mais talvez eu resolva esse problema se eu puder curtir um pouco mais a vida talvez eu resolvesse o meu problema se eu tivesse um pouco mais de poder eu talvez resolveria o problema eu me lembrei agora de uma frase do Antônio Carlos Magalhães o pai e ele também chamado de Antoninho Malvadeza e aí um dia perguntaram para esse homem o senhor já está velho por que o senhor vai concorrer de novo por que o senhor vai outra vez para a política por que e ele disse assim é que o sabor do poder é viciante olha que resposta e a gente fica imaginando essas coisas aqui queridos, essas coisas não preenchem não resolvem porque elas são pequenos deuses deuses pequeninos que não podem suprir aquilo que vai no nosso coração às vezes a gente coloca a nossa esperança em pessoas e as pessoas também não podem suprir e às vezes até em espiritualidades que não vêm de Deus e que não podem suprir o nosso coração e na verdade a gente precisa descobrir o tamanho do nosso Deus quem é Deus para você? não adianta recitar o credo apostólico se Deus não for o todo poderoso na tua vida eu me lembro de um psicanalista que eu estava evangelizando e a gente discutia tanta coisa mas tanta coisa aquele homem era um homem tão cheio de conhecimento e ele vinha uma vez por semana conversar comigo e aí a gente batia papos altíssimos aqui sobre vários autores e assim por diante mas eu nunca vou me esquecer o dia que ele chegou quebrantado pelo Espírito e um dia ele estava terminando de ler um livro de psicanálise e ele estava lá sentado na sua cadeira e ele disse mas que coisa maravilhosa é a salvação que a psicanálise pode dar e aí o Espírito Santo do Senhor veio sobre ele e falou com ele uma coisa que quebrantou o seu coração e deu temor ao seu coração e ele disse assim que salvação pequena que é a sua que só dura até o próximo conflito a minha salvação é eterna e aí ele veio aqui para mim dizendo assim pastor eu me entendi eu entendi agora que o Senhor está me falando o tempo todo porque a salvação que eu posso dar ela é alguma coisa que resolve esse conflito mas amanhã ou hoje à noite ou daqui a uma hora tem um próximo dentro da alma de alguém e aí a gente vai ter que começar tudo de novo mas Jesus morreu para me dar uma salvação eterna qual é o tamanho do teu Deus Maria estava dizendo para a gente que o Deus que ela adorava era o Deus todo poderoso por isso ela podia adorar a Deus depois do anúncio de que seria mãe e que simplesmente porque ela sabia quem era o seu Deus conhecia essa natureza, o seu caráter você conhece a natureza e o caráter de Deus eu quero dizer para você o que o anjo Gabriel disse para Maria em Lucas 1,37 ele disse assim porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas esse é o Deus que eu adoro a dinâmica da fé não está pautada no tamanho das questões e nem no tamanho da fé mas está pautada no tamanho do nosso Deus é por isso que quando os discípulos disseram para Jesus Jesus ensina-nos a ter fé ou ajuda-nos a ter fé e ajuda a gente a crescer na fé aí Jesus disse assim olha você não entendeu ainda se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda que é a menor das sementes das hortaliças do campo você poderia dizer para uma montanha saia daqui lance-se no mar ela ali estaria porque o problema não é o tamanho da fé mas é o tamanho do Deus em quem você crê diante dos seus olhos qual é o tamanho do seu Deus segunda coisa que eu queria deixar com você nessa noite é que nessa dinâmica da fé nós percebemos os riscos da fé mas o grande a grande motivação da nossa fé não está em perceber os riscos mas em fazer parte do projeto desse Deus que é grande e que é tremendo e eu queria ler agora Lucas capítulo 1 26 a 38 os textos que o texto que antecede aquilo que nós acabamos de ler nos lábios de Maria e diz assim a Bíblia no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré cidade da Galiléia a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José descendente de Davi o nome da virgem era Maria o anjo aproximando-se dela disse alegre-se agraciada o Senhor está com você e Maria ficou perturbada com estas palavras pensando no que poderia significar esta saudação mas o anjo lhe disse não tenha medo Maria você foi agraciada por Deus você ficará grávida e dará a luz um filho lhe porá o nome de Jesus e ele será grande será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó seu reino jamais terá fim e perguntou Maria ao anjo como acontecerá isso se eu sou virgem e o anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra e assim aquele que há de descer será chamado de nascer será chamado Santo Filho de Deus também Israel Isabel sua parenta terá um filho na velhice aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação pois nada é impossível para Deus e respondeu Maria sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra e então o anjo a deixou é claro que Maria conhecia os riscos do seu chamado e talvez uma das grandes questões sobre a gente acreditar no tamanho de Deus seja o tamanho dos riscos do nosso chamado porque toda vez que a gente vai caminhar por fé Deus nos chama a um tipo de jornada que não é muito comum porque que é tão mais fácil crer naqueles pequenos deuses que eu falei porque todo mundo crê eu creio no poder econômico eu creio no poder da ciência eu creio no poder enfim todo mundo crê são os meios que estão a nossa disposição e de repente nós somos convocados por Deus num chamado divino é uma convocação divina Deus nos visita e nos convoca a dizer olha olha para o tamanho do teu Deus e segue a orientação desse Deus na tua vida e aí a gente olha para isso e diz opa tem riscos neste chamado tem riscos nesse chamado e muitas pessoas imaginam que a gente não tem a percepção dos riscos mas todos nós temos percepção clara de todos os riscos do chamado e eu tenho certeza que Maria também tinha ela sabia que o seu noivo muito provavelmente não aceitaria a sua gravidez que fosse uma concepção virginal imagina aí para você né se você vai dizer para o seu noivo para o seu marido olha concebido o Espírito Santo uau não é normal ela sabia que por mais que tentasse explicar o milagre a maioria das pessoas duvidariam do seu caráter e sabe queridos muitas vezes quando a gente vive pela fé a gente se posiciona pela fé é muito mais fácil as pessoas duvidarem do nosso caráter do que acreditarem na nossa palavra e esses são riscos do caminhar pela fé ela sabia que diante do contexto e do costume daquela época muito provavelmente a sua família a rejeitasse ela sabia de todas as implicações do seu chamado para ser mãe do Messias ou pelo menos de grande parte delas e mesmo que ela não pudesse ainda compreender todos os detalhes da missão que Deus lhe dava nem exatamente quem seria o seu filho ela sabia que Deus a convocava para ser coadjuvante do seu plano e esse era o chamado e esse na verdade é o chamado da fé todo mundo que é chamado para viver pela fé é chamado para ser coadjuvante do projeto de Deus nessa terra assim quando nós caminhamos pela fé nós sabemos que existem implicações do nosso chamado mas nós começamos a confiar exclusivamente nesse Deus que é grande acima de todos os desafios que a fé se propõe adiante de nós e talvez seja por isso que nem todos nós queiramos andar pela fé porque a gente vai andar na contramão da cultura do jeito de viver desse mundo eu posso imaginar a Maria eu não sei você mas eu me coloquei na condição dela eu fiquei pensando assim senhor bem agora minha vida está toda organizada eu nunca vi uma noiva que já não estivesse pensando no casamento eu nunca vi uma noiva que não estivesse pensando nos detalhes até da festa não é a minha vida está toda organizada toda arrumadinha senhor vai bagunçar minha vida toda eu posso imaginar ela pensando assim Deus meu futuro já está mais ou menos delineado está aí por que que eu devo dar um passo assim e é justamente a resposta a esta pergunta que nos leva a uma outra grande lição a fé não coloca o seu foco nos riscos mas coloca o seu foco no chamado de Deus a fé coloca o seu foco no tamanho de Deus a fé coloca o seu foco nas promessas e na visitação do senhor mas a fé coloca o seu foco no chamado de Deus eu não conheço ninguém que tenha realmente vivido pela fé que não tem algum momento da sua vida tido que optar entre o risco e o chamado essa semana eu fui participar de um evento na câmara na assembleia legislativa onde o pastor Florentio da assembleia de Deus ele recebeu o título de cidadão paranaense ele vai fazer 85 anos esse homem e a história desse homem é uma história muito bonita ela foi contada lá naquele evento funcionário público no interior de São Paulo em rancharia ele recebe um convite para trabalhar no interior do Paraná sem saber quanto ganharia se seria por pouco tempo ou por muito tempo e menos ainda onde ele moraria e aí era o grande desafio da fé abrir mão da segurança de um emprego estável como funcionário público abrir mão da estabilidade dele da sua esposa para ir para uma aventura de fé no norte pioneiro do Paraná uma região que também é complicada não é o que eu vou fazer e quando ele recebeu esse convite para trabalhar lá ele entendeu que ele precisava aceitar o desafio de Deus e quando ele foi para lá então Deus começou a abençoar o trabalho começou a pastorear pequenas igrejas plantar igrejas e o tempo foi passando e de repente ele se torna presidente pastor presidente da igreja assembleia de Deus em Umuarama e hoje o atual presidente da 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 denominação no estado do Paraná é o pastor presidente da igreja de Umuarama então talvez se ele estivesse lá seria ele o presidente e quando ele estava nessa condição ele recebe outro desafio de Deus e alguém chega para ele e diz assim nós vamos começar aqui na assembleia de Deus um projeto não é social e nós vamos abrir casas lares vamos abrir uma instituição e nós precisamos de alguém que queira fazer isso não posso garantir para você salário outra vez não posso garantir para você moradia não posso garantir nada mas se Deus confirmar isso no seu coração larga tua igreja larga a estabilidade de ser o presidente dessa missão e vem para cá e outra vez esse homem larga tudo e começa e aí os filhos dão testemunho eu achei muito bonito o testemunho dos filhos ele disse assim olha a gente tinha que dormir não é em cima dos sacos de arroz que o meu pai ia buscar lá nas fazendas para alimentar as pessoas e a gente na viagem não tinha que dormir então a gente dormia no carro em cima do saco de arroz lá do fundo ali e a gente estava lá caminhando ele era o primeiro na denominação dele a trabalhar integralmente na ação social da igreja mas o mais bonito de tudo para mim foi o final da cerimônia porque quando o filho dele terminou o discurso ele disse assim meu pai é conhecido no meio da nossa denominação como sócio de Deus e eu fiquei pensando mas o que que significa esse negócio de ser conhecido como sócio de Deus porque onde quer que ele fosse ele cantava uma canção uma música todo lugar que ele ia falar sobre a ação social ele cantava uma canção uma música e a canção era o sócio de Deus e aí ele pediu permissão com 85 anos para cantar o sócio de Deus lá na assembleia legislativa e lá com o conjunto da igreja do gabineto ele começou a cantar e quando eu comecei a ouvir é um estilo de música muito diferente bem country country é bonito bem sertaneja e ele começa a cantar mas olha a letra dessa música ele diz assim opa outra vez me perdi aqui o meu sócio deu tudo e eu quase nada ele deu a sua vida e eu minha alma angustiada ele deu-me o conforto do Espírito Santo o meu sócio foi morto mas ressuscitou e enxugou o meu pranto ele deu-me o perdão e eu quebrantado dei o meu coração e com satisfação fui justificado dei a minha fraqueza e o meu sócio a saúde dei o temperamento e no mesmo momento me deu virtude o meu sócio virá pois já nos prometeu ele requererá o meu talento e também o teu o que ele propõe é um alto negócio vem aqui que eu te digo ele é bom amigo ele quer ser o seu sócio não é bonito? e é bonita a vida que canta essa música sabe o que nos motiva a andar pela fé a sonhar com as promessas e a esperá-las é saber que toda vez que Deus nos chama a andar por fé ele nos convida para ser sócio dele sócio dos seus projetos dos seus planos ele nos convida para sermos parceiros dele e aí ele passa a ser a nossa certeza a nossa alegria os riscos não ficam menores quando entendemos que somos sócios de Deus mas veja como vale a pena ser sócio de Deus quando Maria imaginava que não teria lugar para ela porque provavelmente a sua família não iria querer que ela ficasse na sua casa grávida sem marido ela vai visitar a sua prima Isabel e eu acho tremendo as maneiras como Deus trabalha quando a gente é sócio dele quando ela entra na casa de Isabel talvez tendo que explicar para Isabel uma série de coisas que ela não sabia nem como explicar olha eu estou grávida mas é do Espírito Santo quando ela entra na casa de Isabel a Bíblia diz que Isabel sente não é a criança que é João Batista que está lá no seu ventre começa a entrar em agito e o Espírito Santo toma a boca de Isabel e Isabel começa a dizer não precisa explicar nada no teu ventre está o filho de Deus a minha casa é a tua casa ela poderia ter dito a minha casa é a tua casa e talvez não tivesse o mesmo sentido e a grandeza mas quando ela entra sem que ela precise dizer nada o Espírito Santo já foi na frente quando a gente é sócio de Deus o Espírito Santo vai sempre na frente mas não para aí quando ela pensa olha o meu marido o meu noivo vai embora e de fato o noivo dela vai embora ele diz não eu não quero criar mal nenhum mas vou mudar de cidade vou sair daqui não quero mais esse casamento e aí o Senhor visita José e o Senhor diz para José volta lá porque aquilo que ela falou é verdade e eu estou falando isso para você não haveria outra pessoa na face da terra que convencesse aquele homem voltar para aquela casa a não ser o Deus vivo falando com ele e é por causa da experiência que ele tem que ele também decide ser sócio de Deus e volta para casa olha que coisa tremenda e aí a gente vai olhando para essa história e vai descobrir que o Senhor não apenas para com isso não apenas para nestas coisas mas o Senhor a honra diante dos magos do Oriente e de repente eles estão lá com o bebê na cidade de Belém e estão pensando quem sabe em sustento em recomeço de vida de que jeito vai ser e o Senhor manda todo suprimento necessário que vem do outro lado do mundo só para dizer eu sou teu sócio quantas vezes você já recebeu suprimentos incríveis de Deus que você não podia nem imaginar eu já recebi várias vezes porque ser sócio de Deus é participar do projeto de Deus e ele cuida dos nossos riscos e a gente vai andando por fé andar pela fé é ser sócio de Deus parceiro do Deus Todo-Poderoso nos seus projetos na sua missão e no alvo das suas promessas por isso Maria vai responder sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra é isso que o Senhor espera de cada um de nós nessa noite eu queria orar com você como a gente sempre faz todos os cultos e o grande desafio da dinâmica da fé tem a ver com essas coisas eu falei hoje de manhã se o Senhor te visita não questiona não endureça o coração porque se a gente endurece Deus precisa quebrantar e o quebrantamento de Deus nem sempre é tão agradável porque ele quer abrir os nossos olhos para enxergar a verdade dele e durante o período que Zacarias ficou mudo Deus o transformou profeta porque ele não podia ser profeta sem um coração quebrantado hoje a noite o que o Espírito Santo de Deus está falando para a gente é que diante dos desafios de Deus a gente só vai conseguir caminhar pela fé se a gente tiver a plena consciência do tamanho do nosso Deus quem é o teu Deus você acredita de fato no credo apostólico que ele é o Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra santo imutável eterno se acredita mesmo e por que que as vezes você tem mais dificuldade de confiar nesse Deus no que nos pequenos substitutos que se mostram tão incompetentes diante da vida o grande desafio da fé é aceitar ser sócio de Deus dos seus projetos dos seus aulas dos seus planos e confiar que aquilo que eu não posso ele faz que aquilo que eu não sei ele sabe que aquilo que eu não consigo nada é impossível para ele e a gente simplesmente vai por obediência e o incrível é que por obediência Deus nos honra pode não ser no mesmo momento pode não ser na mesma hora pode demorar um pouco pode ser que o nosso coração se aflija como tantas vezes já se afligiu mas o importante é que no final da história a gente vai ver a glória do nosso Salvador meu Redentor seu Redentor aquele a quem eu disse Senhor eu quero servir ser coadjuvante do teu projeto se revelando na minha vida na minha família e na minha história é por isso que nas outras vezes que a palavra de Deus vai falar da infância de Jesus Maria Maria vai dizer que ela guardava em silêncio aquilo que ela estava entendendo e vendo no seu coração porque como sócio de Deus a gente nunca tem o plano completo de Deus revelado e a gente vai tendo que aprender um dia de cada vez a confiar nele talvez você tenha aprendido a confiar hoje mas eu quero dizer para você que amanhã você vai receber um novo desafio para confiar nele e o tamanho de Deus vai ser checado e o convite para ser sócio vai ser renovado vamos mais um próximo passo você topa essa próxima empreitada e aí a gente vai caminhando por fé nessa noite eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando talvez hoje o Espírito Santo esteja dizendo para você olha para mim do tamanho que eu sou e talvez você não tenha conseguido ainda olhar para Jesus do tamanho que ele tem sabe o que é pior é que se você não olha para Jesus do tamanho que ele tem não faz diferença nenhuma porque ele não perdeu o tamanho só faz diferença para você ele continua sendo quem ele é mas nós perdemos a benção daquilo que ele é então hoje eu queria desafiar você aqui o Espírito Santo está dizendo olha para mim do tamanho que eu sou eu sou Deus vivo todo poderoso Senhor e Salvador e queria convidar você para aceitar o desafio de ser sócio de Deus e deixar Deus ser seu parceiro se o Espírito Santo de Deus está falando do seu coração vai saindo do teu lugar para cá eu quero orar com você e quero confirmar essa decisão na tua vida vem para cá é uma decisão às vezes é uma confissão às vezes é uma busca intensa quero ser sócio de Deus na educação dos meus filhos eu quero ser sócio de Deus na minha empresa eu quero ser sócio de Deus nos projetos que ele tem para mim eu quero ser sócio de Deus não importa porque eu quero ser servo do Senhor aonde ele me colocar eu entro com a minha alma angustiada diz a música e o Senhor entra com a graça tremenda dele na nossa vida que desafio essa é a dinâmica da fé tem riscos tem um monte de riscos não são pequenos mas eu não vou olhar para o tamanho dos riscos eu vou olhar para o tamanho do meu Deus qual é o tamanho do teu Deus eu sei que ele é o Deus todo poderoso então eu vou colocar os riscos diante do Senhor as vezes vou passar por batalhas eu tenho certeza que Maria passou por muitas batalhas você acredita que ela passou por muitas batalhas eu acredito eu acredito que não foi tão fácil assim não tá mas ela tinha uma convicção uma fé que ninguém podia tirar da alma dela e essa convicção foi de José também e essa convicção passou para nós porque o Senhor nos convoca assim como a convocou a caminharmos nos projetos dele olha o Senhor convida você a colocar tua família no projeto de Deus a educação dos teus filhos no projeto de Deus a gente ouve eu estava ouvindo agora uma notícia um comentário numa rádio agora vindo para a igreja e eu fiquei pensando quanta gente está ouvindo essas coisas aqui como eu estou e essa pessoa que está falando aqui não entende nada do que a Bíblia fala sobre como educar os filhos está falando um monte de bobagem e tem muita gente acreditando nesse negócio eu prefiro confiar no Deus que me ensina a educar os meus filhos e vou fazer do jeito dele está entendendo do jeito dele e eu vou aprender com ele eu quero ser sócio de Deus e você vamos orar junto a primeira oração é a tua você tem que me ajudar nessa oração tem gente chegando isso vem para cá a primeira oração é a tua você tem que me ajudar nessa oração duas coisas a gente aprendeu hoje você vai falar com Deus nas suas palavras primeiro me ajuda a enxergar o Senhor do tamanho que o Senhor tem do tamanho que o Senhor é segunda coisa eu quero fazer parte do teu projeto e quando a gente faz isso a gente está dizendo eu me rendo para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na minha vida me ajuda a ser quem tu queres que eu seja me ajuda Senhor me ajuda fala isso com o teu coração fala isso com a tua mente diante de Deus fala isso com a tua alma abre a porta da alma e deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida querido Senhor tem um povo aqui amado teu bendito do Senhor e eu quero te pedir uma coisa abre as janelas do céu agora e visita esse teu povo e que eles sejam visitados Senhor pelo teu amor e pela tua palavra visita com o teu carinho com o teu afeto visita Senhor com a tua grandeza revela o teu poder revela quem tu és ó pai alguns estão dizendo aqui Senhor eu te conheço apenas pela minha tradição religiosa eu quero te pedir Senhor mostra Senhor a tua verdade a tua grandeza o teu poder visita esses teus filhos e apesar disso eles estão dizendo pai eu quero aprender a ser teu sócio e a caminhar contigo louvado seja o teu nome porque vale a pena caminhar contigo porque o Senhor sempre vai à frente porque o Senhor é o dono da nossa vida e dos projetos abençoa esses teus filhos agora eu te peço em nome de Jesus amém e amém agora fica aqui um pouquinho eu queria pedir aqui para a congregação se o Espírito de Deus te toca tá eu queria que você fosse instrumento de bênção do Senhor agora você vai sair do teu lugar e vai dar um abraço em nome de Jesus quem está aqui na frente eu vim aqui dar o abraço de Deus para você vem aqui vem dar um abraço hoje de manhã eu contei a história de uma moça não é que eu fui fazer uma cerimônia e revi depois de muitos anos essa moça tinha um câncer na mama e fazendo tratamento começo de casamento o câncer surgiu tanta coisa aconteceu e numa noite sozinha ela e Deus só o marido não sabia os pais não sabiam ninguém sabia ela fez uma oração Senhor eu preciso tanto de uma coisa me dá um abraço teu aí quando foi no dia seguinte às oito horas da manhã aproximadamente chegou uma senhora conhecida nossa uma missionária nossa no Chile que estava aqui no Brasil a Marlene Tied tocou na casa dessa moça que ela conhecia e ela tocou lá era oito horas da manhã ela disse olha me desculpe chegar tão cedo a menina estava lá descabelada porque ela tinha acabado de acordar porque estava estava convalescendo ainda e ela disse mas Deus me incomodou a noite inteira para vir aqui logo mas logo para dar o abraço dele em você sabe Deus está mandando alguém para dar um abraço dele em você aí tá bom recebe o abraço de Deus agora tá bom e lembra ele te convocou para ser sócio tá parceiro dele nos projetos e o tamanho dele vai se revelar na tua vida e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti